Olá tanquinhos e tanquinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esse bolo maravilhoso, o bolo formigueiro low carb ele fica muito bonito e também eu sei que fica muito gostoso porque eu já comi e aproveito então fica comigo até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu já vou te mostrar como faz então pra fazer o nosso bolo formigueiro low carb a gente vai precisar de um recipiente pra misturar todos os nossos ingredientes e dentro dos nossos ingredientes nós temos duas gemas, sendo que as claras estão aqui batidas em neve então vamos começar colocando duas gemas aqui e meia xícara de xilitol, que dá mais ou menos uns 90 gramas aí a gente vai bater esses dois ingredientes até misturar depois que eles estiverem bem misturados a gente vai adicionar uma colher de sopa, cerca de 10 a 15 gramas de manteiga eu já deixei ela aqui pré-derretida pra facilitar na hora de misturar e vamos misturar de novo depois que a manteiga estiver misturada aqui, uma mistura homogênea, a gente vai adicionar meia xícara de leite de coco no caso aqui eu tenho o leite de coco caseiro e se você não sabe como fazer o leite de coco caseiro, você pode pegar, aqui na descrição tem um link pro vídeo que a gente ensina mas pode ser o leite de coco também que você compra, não precisa ser necessariamente o caseiro e é cerca de 100 ml de leite de coco, que é meia xícara e depois de colocar o leite de coco a gente vai colocar uma xícara de farinha low carb no caso aqui eu tenho uma xícara de farinha de amêndoas provavelmente essa receita também vai funcionar se eu usar farinha de castanha do Pará ou farinha de coco mas aqui eu vou fazer com farinha de amêndoas depois que você fizer com outra farinha, você me conta aqui nos comentários se deu certo e aí a gente vai misturar esses dois ingredientes novamente depois que você tiver uma mistura homogênea aqui você vai adicionar as duas claras em neve no caso eu vou adicionar a mistura às claras em neve porque esse recipiente aqui é muito aberto tá fazendo com o que voa e tudo por aqui a receita então esse recipiente é mais fechadinho e vai ser melhor pra usar a batedeira e aqui dentro, como vocês podem ver, tem as duas claras batidas em neve e agora, mais uma vez, a gente vai misturar até ter uma mistura homogênea depois de ter uma mistura homogênea aí a gente vai adicionar o nosso ingrediente que vai dar característica de bolo formigueiro na verdade, são dois ingredientes aqui eu tenho meia xícara de coco ralado que inclusive foi o coco ralado que originou o processo de fazer o leite de coco o link do vídeo está aqui na descrição e também meia xícara de chocolate granulado 70% esse chocolate não é muito fácil de encontrar mas eu vou deixar o link aqui na descrição onde você pode encontrar e se você não encontrar o chocolate granulado 70% você também pode usar raspas de chocolate você pode usar um ralador pra raspar chocolate ou mesmo fazer com a faca, ficar bem fininho e dá pra dar um jeitinho e vai ficar bom o seu bolo também aí a gente vai adicionar por fim meia colher de sopa de fermento químico é o último ingrediente a ser adicionado a gente mais uma vez mistura rapidamente e pronto depois que tiver uma mistura homogênea é isso, acabaram os ingredientes agora a gente vai despejar a mistura numa forma aqui eu passei manteiga ao redor da forma e farinha de coco pra untar você poderia utilizar óleo de coco ao invés da manteiga e poderia utilizar outra farinha que não é farinha de coco poderia utilizar cacau em pó também se você gostar desse gosto, né? porque vai ficar um pouquinho no rolo ou mesmo coco ralado e aí você despeja a cobertura depois de despejar a gente vai levar ao forno pré-aquecido pode ser em temperatura média por cerca de 35 minutos você vai olhando sempre pode fazer no teste do palitinho é claro que esse tempo varia de forno pra forno e quando você achar que tá bom quando o palito você enfiar e ele sair limpo aí é hora de tirar o seu bolo do forno já volto pra mostrar como que ficou depois de 35 minutos mais ou menos no forno ele ficou desse jeito que você tá vendo agora na foto depois eu peguei e fiz uma cobertura pra ele essa cobertura aqui foi feita com chocolate 70% derretido com creme de leite e um pouquinho de xilitol a cobertura é opcional você não precisa pôr tem gente que prefere o bolo sem nenhuma cobertura tem gente que prefere com cobertura então essa daqui é a minha sugestão se você quer cobertura e eu também pus um pouco de coco ralado aqui em cima coco ralado que sobrou quando eu fiz o leite de coco agora eu vou cortar o bolo e experimentar nossa ficou realmente maravilhoso então é isso eu quero agradecer também aqui a loja Tudo Low Carb que patrocina aqui o nosso canal foi ela que forneceu pra gente a farinha de amêndoas e também o chocolate 70% da cobertura e também o granulado 70% o link da Tudo Low Carb pra comprar esses ingredientes está aqui na descrição e se você usar o cupom SRTANQUINHO você ganha 10% de desconto na sua primeira compra se você gostou dessa receita tem mais receita aqui na descrição também tem o link pra você acessar todas as nossas receitas e tem o link também do nosso material premium que é uma coletânea de todas as nossas receitas então clica lá você pode ver as receitas de graça tem outras receitas pagas e também aqui do lado tem um outro vídeo de receita que você vai gostar muito é um sorvete que vai muito bem com esse bolo a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço do Sr. Tanquinha